Olá, mês de abril começa hoje, quarta-feira, dia 1º. Estamos aqui para mais um boletim do sistema Apivida. Nossas informações começam com um resultado super positivo. Já temos 11 pacientes recuperados na nossa rede. E agora há pouco, soubemos da recuperação de mais um paciente que obteve alta hoje na cidade de Ribeirão. Ele estará na contagem do boletim de amanhã, mas já quisemos antecipar essa notícia. Para todos aqueles que enfrentaram a doença e que estão em casa com suas famílias, nosso desejo de muita saúde. Parabéns a cada um de vocês e parabéns também para toda a nossa equipe que trabalhou duro para que alcançássemos esse resultado positivo. Apesar das recuperações, infelizmente hoje também trazemos a informação sobre mais um óbito ocorrido em um hospital da nossa rede própria. Ontem, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, mais um paciente foi vítima fatal do coronavírus. Nosso compromisso, como já anunciamos tantas vezes aqui, é deixar você sempre ciente da evolução do vírus em nossas unidades. E como estamos nos preparando para enfrentar a Covid-19. Prezamos pela transparência das informações e, apesar de todos os esforços que você vem acompanhando aqui, recebemos mais essa notícia que dói e que nos comove enormemente. Todos nós do Sistema Apivida, desde a operação ao administrativo, lamentamos muito esse óbito e daremos todo o apoio necessário para a família. Reforçamos que não abrimos mão do nosso compromisso de fazer de tudo para que a vida sempre se sobreponha à morte em nosso atendimento. Vamos agora aos números da nossa rede de atendimento pelo Brasil. Temos 2.005 casos suspeitos, 981 casos foram descartados, 98 casos foram confirmados e 926 casos seguem sendo investigados. Agora, números de pacientes internados. Na enfermaria, são 114 casos suspeitos e 11 casos confirmados. Já na UTI, temos 24 pacientes suspeitos e 5 pacientes confirmados. Mais números para você agora na tela. Nós temos 4 óbitos e, felizmente, 11 pessoas se recuperaram da Covid-19. A inteligência artificial tem sido uma grande aliada para os nossos médicos no momento de detectar e atuar no enfrentamento ao coronavírus. Quem fala para a gente sobre esse tema é o nosso vice-presidente de Assuntos Estratégicos, Gustavo Barros. Vamos acompanhar a mensagem dele. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas que a Pivida desenvolveu totalmente baseadas em inteligência artificial para ajudar os nossos médicos a detectar e a atuar contra o coronavírus. A primeira delas é uma ferramenta de identificação através das imagens baseada, como eu disse, em inteligência artificial que vai permitir com que, através de exames de raio-x ou de tomografia, se consiga diagnosticar precocemente os pacientes acometidos de coronavírus. A segunda é uma ferramenta que vai atuar na identificação de pacientes que tenham uma tendência maior a estar no grupo de risco. Por perfil, por faixa etária, por possíveis doenças congênitas ou doenças crônicas, como a gente tem falado, que possam ser comorbidades agravantes do coronavírus, para que a gente possa fazer um trabalho ativo de acompanhamento dessas pessoas, através também de ações de telemarketing, em especial com a equipe médica. É a Pivida se dedicando cada vez mais à sua saúde. Muito obrigado. E as nossas lives, você tem acompanhado? Faça seu registro e publique com a hashtag todos por todos. A gente quer ver. E se você ainda não acompanhou, todos os dias, às 8 horas, temos aula de HIIT, treinamento funcional, yoga e ritmos. E todos os dias também, às 3h30 da tarde, um profissional tira dúvidas numa live. É só acompanhar. Arroba Apivida Saúde. E se precisar tirar dúvidas, no site apvida.com.br tem um chat online com os nossos profissionais e informações do funcionamento da nossa rede. Para encerrar o nosso boletim de hoje com mais esperança, nós vamos de poema novamente, dessa vez, do chileno Pablo Neruda. Da vida, não quero muito. Quero apenas saber que tentei tudo o que quis. Tive tudo o que pude. Amei tudo o que valia.